Todo último domingo do mês, as concessionárias de Brasília fazem um plantão de vendas para você poder comprar seu carro. Então aproveite, porque este é o Domingão do Carro Novo. Todas as concessionárias de Brasília com ofertas incríveis. São milhares de veículos novos de todas as marcas em promoção e condições exclusivas de liquidação da linha 2008. Domingão do Carro Novo. Uma oportunidade imperdível para você comprar seu zero quilômetro. Mas atenção, é só neste domingo e só nas concessionárias. Realização 5 Div. Domingão do Carro Novo.